A curtição no carnaval pode vir acompanhada de alguns exageros. O Zé Roberto tenta se prevenir. Tem que alimentar. Só bebedeiro não aguenta não. Tem que tomar uma água também. Se não tomar uma água vai hidratar, o fico não aguenta não. Já para o Isael, só dá tempo de se cuidar mesmo no primeiro dia. Come antes de beber, porque no outro dia já não come direito por causa da ressaca. Então, acaba ficando meio complicado. Esta médica explica que o ideal é se preparar com alguns dias de antecedência. O carnaval não é uma data que aparece do nada. A gente já sabe com antecedência quando é que vai acontecer. Então, é importante. Do mesmo jeito que você não tira seu carro da garagem e vai enfrentar uma longa estrada com ele, o nosso corpo é a mesma coisa. Alguns dias antes, a gente já tem que cuidar da nossa alimentação, fazer uma alimentação mais círita em carboidratos, em alimentos gordurosos como peixes e azeite. Isso vai ajudar o seu corpo a ter um desempenho melhor e você aproveitar bem os dias de folia. Quem não se preocupou com isso, pode tentar evitar uma ressaca. Quando você for para o baile, faça um lanche reforçado antes de sair. Durante o baile, evite ficar só bebendo. Se possível, coma alguma coisa. Não misture as bebidas. Se for tomado destilado, só destilado. Se for fermentado, só fermentado. Se possível, entre um drink e outro, tomar uma água de coco natural ou mesmo uma água. Se não tiver jeito e bater aquela ressaca, é bom se hidratar. Outro alerta é para o consumo de energéticos. O energético faz com que você beba mais tempo sem sentir os sintomas da embriaguez, embora já esteja acontecendo, ocorre uma diminuição da sua coordenação motora. A gente tem que lembrar que o energético pode dar um aumento da nossa frequência cardíaca, pode aumentar a pressão e, por vezes, pode ser extremamente desastroso, levando até ao óbito.